Mãozinha pra cima, bora lá! Tá liberado pra soltar a voz! Nem se existisse outro alguém Nem mais bonita que você Eu juro não te trocaria Meu peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Conto as horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer Amo você Se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria Meu peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração tá com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar Que o nosso amor não vai morrer E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Eu acordo as horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer Amo você Eu tô lutando pra provar E por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Eu acordo as horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizer Amo você Toda vez que eu vou embora Quanto as horas pra te ver E na paz desse momento Quanto vou dizer Amo você Eu agradeço Se existisse outro alguém Eu juro não te trocaria